Polícia, Polícia Militar, está apontando alguns problemas no estádio que podem representar risco aos torcedores, principalmente em caso de confronto. Nós vamos falar ao vivo sobre esse assunto, nós vamos agora aqui ao estádio Lindolfo Monteiro, lá está Solange Souza, que vai mostrar um pouco para nós que problemas são esses identificados pela polícia. Solange. Olá, Joelson. Depois de muita expectativa, de muita ansiedade, o estádio Lindolfo Monteiro foi reaberto. O clima, de acordo com a Polícia Militar, foi tranquilo, o jogo transcorreu dentro da expectativa. A Polícia Militar acredita que o que aconteceu ontem aqui foi bem diferente do que foi relatado na semana passada, lá no estádio Albertão, o jogo entre River e Remo. Por isso, a Polícia Militar, Joelson, pediu ao Ministério Público ajuda para intervir, suspender ou até mesmo acabar com a torcida esporão do galo do River. E pediu também, Joelson, falando exatamente do estádio Lindolfo Monteiro, que o Ministério Público acione a Prefeitura para resolver um problema que a Polícia Militar considera grave. Quem passa por aqui, pelas proximidades do estádio Lindolfo Monteiro, pode nem observar isso. Às vezes a gente nem observa, Joelson. São pedras soltas do calçamento. São várias, de vários tamanhos. E toda essa área aqui, Joelson, até o final, as pedras estão soltas. Para a Polícia Militar, isso representa um perigo se, por exemplo, a torcida esporão do galo vier para o estádio Lindolfo Monteiro. É que no jogo que ocorreu lá no estádio Albertão, os policiais militares, Joelson, foram atingidos com pedras, pedaços de madeira. E essa viatura que está bem aqui, que foi trazida pela Polícia Militar, foi atingida por um rojão. Por isso, a Polícia Militar acionou o Ministério Público, quer a suspensão das atividades e quer, principalmente, medidas de segurança na área externa do estádio Lindolfo Monteiro, para garantir segurança para os torcedores e também para os policiais militares. A gente conversa a partir de agora com o Coronel Paulo de Tarso. Coronel, a experiência lá no estádio Albertão foi complicada com essa torcida? Boa tarde. Sempre nós estamos avaliando a cada jogo que tem no Albertão e nós temos acompanhado a esporão do galo há muito tempo. Então, ela vem trazendo problema. Cada dia eles estão ficando mais... a situação está se agravando. Para você ter uma ideia, no dia do jogo do Riva e Remo, nós fizemos uma escolta da torcida do Remo. Esperamos todo o Albertão, toda a torcida ser evacuada. E na saída, na Avenida Miguel Rosa, por incrível que pareça, a própria Polícia Militar, com nove viaturas, escoltando dois ônibus, os torcedores do Remo, montaram a emboscada, jogando pedras e rojões na Polícia Militar. Tivemos que utilizar, na realidade, munição de borracho. Uma situação gravíssima aqui para Terezina, principalmente para o Piauí no esporte, que até nesse momento está procurando se reerguer. Fizemos a comunicação ao Ministério Público, embasado com imagens, para que sejam tomadas as medidas. Principalmente a suspensão que o próprio... o estatuto do torcedor prevê isso aí, a suspensão ou acabar a esporão do galo. Tem outras torcidas organizadas que não temos nenhum problema, mas com a esporão do galo, antes e depois do espetáculo, é gravíssima a situação, principalmente aquelas pessoas que se dirigem ao estádio, querendo assistir o futebol. O jogo do River aqui no estádio Lindolfo Monteiro, com essas pedras soltas, que o senhor falava agora há pouco, pode representar um risco? Pode representar um risco. Nós estamos encaminhando também a documentação ao Ministério Público, que é o órgão fiscalizador, dessas pedras aqui soltas que podem ser utilizadas. Quando tem jogo que não seja do River, é tranquilo para a Polícia Militar e para quem vai. Quando tem o jogo que é do River, que tem a esporão do galo, todas as medidas de segurança são tomadas. Nós, na realidade, empregamos o efetivo dobrado, que esse efetivo poderia estar na rua combatendo a criminalidade. Coronel, a gente observa aqui, o senhor pode abaixar aqui comigo, por favor. São pedras do próprio calçamento que essa torcida utilizaria para agredir os policiais. Mas aqui no Lindolfo Monteiro, esse seria o perigo real? É um perigo real, pode ser utilizado como arma. Assim como eles fizeram lá no Albertão, atacaram a Polícia Militar por duas oportunidades, no início do jogo e no final do jogo. Na realidade, a Polícia Militar não é inimiga de ninguém. Lá a gente está para garantir a segurança pública, dar um controle a todos, para que não haja o exagero de ultrapassar os limites da lei. Então, em razão disso, em razão de fatos anteriores, nós encaminhamos a documentação ao Ministério Público, estamos aguardando o posicionamento do Ministério Público, que haja uma medida enérgica para suspensão, no caso da torcida Esporão do Galo, para que ela não esteja no estádio, tá certo? E, consequentemente... E outras questões de segurança aqui do estádio Lindolfo Monteiro? Não, no Lindolfo Monteiro, a parte interna, ela tem condições. O único problema que nós temos no Lindolfo Monteiro é que sejam reparadas essas pedras que ficam soltas em torno do estádio. Coronel Paulo de Taça, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio, Joelson.